... nas redes sociais de uma carreta que pegou fogo. E você vai ver que na imagem, olha só, a carreta ficou com a cabine completamente destruída. Mas tem uma imagem, e eu gosto sempre de mostrar aqui, e aí com todo o respeito a todas as religiões, independente da religião, eu sempre digo, né? O importante é que o grande arquiteto do universo, ele nos ilumine, nos abençoa e nos protege. E para aqueles que acreditam, olha só. Olha só, a carreta, ela pegou fogo, mas a parte de trás da carreta, ela ficou intacta. Esses dias eu vi também uma outra imagem, eu não sei de onde que foi também o incêndio, onde a imagem também ficou intacta. Não quero entrar no mérito da religião, mas o importante é mostrar, né, como alguns fatos não têm explicação. Esse fato aconteceu em Nova Tebas, entre Nova Tebas e Iretama, ali na PR487. E essa imagem da traseira da carreta ali, olha, com a imagem de Jesus Cristo, não foi atingida pelas chamas. Que impressionante, né? Já são vários os casos, hein, que nós já mostramos aqui de Bíblias, de imagens sacras. Aí tem gente que diz, ah, mas isso é só imagem, é só isso. Não quero entrar no mérito, deixar bem claro. Mas que chama a atenção, chama, né? Igrejas, sim, vários locais onde acontecem tragédias e essas igrejas, né, ou templos, vamos falar assim, né, que ficam intactas, né? Eu não quero aqui defender religião A, B ou C, mas para aquele lá de cima que tudo sabe, tudo vê, ele sabe a resposta para tudo isso, né? Que legal, né? Que mexe com a nossa fé independente da sua religião. Que legal, né?